Alô galera linda de Santana do Sobrado, alô galera linda do Youtube, estou aqui com a banda Massa em Alça que fez um grande show aqui em Santana do Sobrado e eu quero perguntar a eles o que eles acharam do show, se eles gostaram ou não Ah José, o show aqui em Santana do Sobrado é sem igual, porque a galera nos acolhe com muita energia então a gente tenta fazer o máximo possível para agradar todos e hoje com a nova formação, eu, o Rick Rocha, como já cantei aqui diversas vezes e as meninas aí arrebentaram a boca do balão hoje aqui em Santana do Sobrado Foi linda, a galera foi bem especial com a gente, cantou junto, dá só e já era bem tarde quando a gente chegou aqui então foi surpreendente, foi muito bom estar com vocês hoje, tá gente? Isso mesmo galera, se inscrevam no canal José, é um no Youtube, ele gravou tudo, então curtam aí um pouquinho o nosso show que foi lindo Obrigada Santana e esperamos voltar em breve, viu? E aí galera, aqui foi a banda Manas sem Alça, viu? Cantou aqui em Santana do Sobrado e fez um belo show mesmo, vocês vão ver no meu canal aí Valeu! Música 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 O primeiro país, o sonho com o seu Eu não posso viver, sem te amar, sem sentir O meu povo voar de um beijo Eu não posso viver, sem te amar, sem te amar E só uma noite, que vou dar em ser de mim Vivo a minha vida, fazendo o que me quer Só uma paz, mas eu nem que te amar Só me importa cantar, se não for pra ficar Eu não posso viver, sem te amar, sem te amar O meu povo voar de um beijo Esse sonho, não tá bom O meu povo voar de um beijo Só me diz que sou tu Eu quero o teu amor 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 Doa minha vida Essa senhora que vai chegar Quero ser a raiz O coração que necessita Esse meu amor É que você quer doente Viro nela Maravilha Sou linda como você Quero ser o amor Vai, vai, você quer Vamos ver o nosso amor de Alça Com vocês Grava o secreto E o Henrique Rocha música nova O Henrique Reus Vim a linda Língua Vim a linda Vim a linda Vim a linda Vim a linda Pode lidar com ele É o Henrique Faz feliz Vim de vir chorando E fiz o mundo pra quem não viu Eu já sofri bastante, e agora nesse instante Nesse dia em que é melhor você sair da minha vida De prazer, de prazer, de prazer Por volta do céu Se me soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado nessa casa Você diria que eu me enganou, só me vou me encarar Por volta do céu Se me soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado nessa casa Você diria que eu me enganou, só me vou me encarar Por volta do céu Se me soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado nessa casa Você diria que eu me enganou, só me vou me encarar Você diria que eu me enganou, só me vou me encarar Por volta do céu Se me soubesse que eu me enganou, só me vou me encarar Por volta do céu Se me soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado nessa casa Você diria que eu me enganou, só me vou me encarar Por volta do céu Se me soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado nessa casa Você diria que eu me enganou, só me vou me encarar Por volta do céu Se me soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado nessa casa Você diria que eu me enganou, só me vou me encarar Por volta do céu Se me soubesse que você não vale nada Mais um certo Henrique Rossi Eu já tenho te expulsado Quando olhar pro céu E ver O infinito estrela brilhar Só eu te chamando Gindo pra voltar Se me soubesse que você não vale nada Só me soubesse, quando eu vou me encarar Eu já teria te expulsado nessa casa Eu já tinha te expulsado nessa casa Eu sinto comigo que eu sou Só vejo Saber que eu sou De 근�éria Eu sinto comigo que eu sou Saber Sabe que eu sou Queuje Eu sinto Só com as coisas Eu sinto que eu penso E não sei Eu sinto para os lados Mas que eu devo ver E você, deixei por onde andas, porque não me lembra de não saber como eu sou. E você, será que senti o meu mal a lutar, será que ainda lembra deste amor? Vamos olhar pro céu e vem abrir. O menino espera brilhar, só vem te chamando, pedindo pra voltar. Vamos olhar pro céu e vem, só trazendo o liso pro amanhecer, só vem te chamando, não vim sem você. E você, deixei por onde andas, porque não me lembra de não saber como eu sou. E você, será que senti a minha falta, será que ainda lembra este amor? Vamos olhar pro céu e vem abrir. O infinito estrela brilhar, só vem te chamando, pedindo pra voltar. Vamos olhar pro céu e vem abrir. Só trazendo o liso pro amanhecer, só vem te chamando, não vim sem você. Vamos olhar pro céu e vem abrir. Só trazendo o liso pro amanhecer, só vem te chamando, não vim sem você. Vamos olhar pro céu e vem brilhar, só vem te chamando, não vim sem você. Vamos olhar pro céu e vem brilhar, só vem te chamando, não vim sem você. Vamos olhar pro céu e vem brilhar, só vem te chamando, não vim sem você. Vamos olhar pro céu e vem brilhar, só vem te chamando, não vim sem você. Vamos olhar pro céu e vem brilhar, só vem te chamando, não vim sem você. Vamos olhar pro céu e vem brilhar, só 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 vem brilhar, E eu sou uma alegria, eu vou a sol pra não perder os beijos que me esqueceram Mas por um dia mesmo, a Deus te abençoe o amor que desiste, não sei o que Eu posso defender meu interesse, mas eu quero os meus ouvintes, é o que eu faz Eu faço essa calma, não sou a lenda, nem se tem coragem, não sou a palma de sós Eu posso defender meu interesse, mas eu quero os meus ouvintes, é o que eu faz? Eu quero ter mesmo ser vividos, então tenho que lembrar do vovô, o que eu faz? Eu posso defender meu interesse, mas eu vou em sana, nem se tem coragem, eu vou a sol pra não perder os bebê Eu sou uma alegria, eu quero os meus ouvintes, mas eu quero agendê-me Hum, homem, amor, amor sound, hum, lampeza forte Ué, hum, dice, é toda uma raiva dos cachoeirinhos Eu te do mundo, eu te do respondi De confeção, de incenação Eu, boca em quelque sentido Percebido a fonte, morte da poção Eu não me falei também Amor é só pra não perder os reis, eu sei o que é Mas todo dia eu sou que se amei sonho Quando eu fico assim no fim do céu Eu faço o meu amor, eu tenho isso Mas eu quero ser vivido, a minha vida faz Eu faço o meu final, eu vou me apagar E agora eu aceito essa bola de nós Eu faço o meu amor, eu sei o que é triste É o seu E eu quero ser vivido, eu vou me apagar Eu faço o seu mundo que tem Uou! 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 É o play! É o play! O play! É 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 o play! Eu vou embora em nenhum mundo Em paz, em paz Que caressa suas prevenções sem pisar O que pode acontecer De nada mais que for Eu não vou te perder Nunca me deixe, por favor E se eu ver na pena de novo O outro que olha Sem você Eu não sei que não vou Não vou te dar a te dizer De onde não posso esconder A porta A porta A porta Eu não sou você Eu não sou você De onde não posso esconder Não vou te dar a te dizer O que é que é pra sempre essa paixão Suspente Você está em mim Só em mim É graça que eu Não existe uma flor e tal Você está em mim É mais uma palavra A caminete de todo amor É uma verdadeira amor Eu não sei o que é que eu Parecendo um pouco Como é que eu não Eu sou você Eu sou você Vem viver Vem viver atrás do meu pão É só pra você ver Amor Vai ser meu olhar Eu não sou Eu sou você Eu sou você Eu sou você Eu sou você Ele é pra sempre sanjão Nosso rei está em mim Amor Eu vou chorar Amor Eu vou chorar Só vou te dar Eu não posso Ele é pra sempre Essa paixão Nosso rei está em mim Não posso E se eu for chorar Eu não posso Eu sou eu Eu sou eu Se você é essa luta pra se recorrer Brincar para a polícia não vai resolver Se eu te queixar, que eles vão me enganar E se ninguém não pode te fazer morrer Prefine a esperação, não foi um ladrão Pode levar tudo, não passou questão Só quero que você consiga entender E nada faz sentido se eu não ter você Pode levar tudo que quiser Não me deixe sem nada, eu não me morro Mas não leve o meu coração Porque ele vai parar de bater Eu ainda não sei Se eu te queixar, que eles vão me enganar Eu ainda não sei Já vou no Brasil Se eu te queixar, que eles vão me enganar Você é essa luta pra se recorrer Se eu te queixar, que eles vão me enganar Se eu te queixar, que eles vão me enganar E nada faz sentido se eu não ter você Pode levar tudo que quiser Me deixe sem nada Me deixe sem nada Eu ainda não sei Eu ainda não sei Eu ainda não sei Eu ainda não amo você Eu ainda não amo você Eu nasci com meus carinhos, me abençoar Não é nada sem você Você já faz partir de mim, meu começo bem Tinha que saber onde está meu amor, meu amor Foi eu quem te trouxe pra mim E eu e e eu e quem te trouxe Eu nãoендo que lhe damos lá Você é frente a sempre me Eu venho e eu Bayuletta Eu nem senti a ser amor Eu não entendo que lhe 관he Eu não adendo que lhe viva Eu montarei um corpo O気zeiro vem Eu não entendo que lhe viva Eu também Eu também Eu também Eu também Pra viver Que passei Você é você Eu também Eu também Eu também Eu também Pra viver Foi eu quem te trouxe na minha Você é minha vida, sim A sua voz se canta, eu sei a vontade Você vai crescer de mim Meu prazer, meu amor, eu vou seguir Até quando eu tô prazer, meu amor, eu vou ser O meu prazer Vem cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá Vem cá, vim cá Tá me vendo? Você tem um beijo Você tá beijando a boca, é assim Eu vou fora, fico na noite boa E eu não quero o que eu e eu, eu não quero Eu não quero te parar pra pensar Quem quer voltar, se arrepender Ficaram coisas espalhadas, esquecidas Tocá-la por outro lugar Mas se não é prazer, é que vale a pena Você voltar pra buscar Uma mala amostrada, sem alça e sem rodinha Jogada, nunca perdi, na sala eu não sei Eu sempre fazia com a gente pra ajudar E o que você faz, só ninguém pra te falar Que essa mala sou eu, eu que tenho seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conceito, será que tem jeito Requeriria você sem tudo que a gente vive Sem querer, me arrependo, mas me leva Que essa mala sou eu E essa mala sou eu, eu que tenho seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conceito, será que tem jeito Requeriria você sem tudo que a gente viveu E sem querer, me arrependo, mas me leva Se não é prazer, me arrependo, mas me arrependo, mas me arrependo E não enxerguei Sem alça e sem rodinha Jogada, nunca perdi, na sala eu não sei Se não é prazer, você vai jogar O que você faz, só ninguém pra te falar Que essa mala sou eu, eu que tenho seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conceito, será que tem jeito Requeriria você sem tudo que a gente viveu E sem querer, me arrependo, mas me leva Essa mala sou eu E essa mala sou eu, eu que tenho seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conceito, será que tem jeito Requeriria você sem tudo que a gente viveu E sem querer, me arrependo, mas me leva Essa mala sou eu Eu sei que é bem, mas me leva Essa mala sou eu Eu sei que é bem, mas me leva Essa mala sou eu, eu sei que é bem, mas me leva Essa mala sou eu, eu sei que é bem, mas me leva Essa mala sou eu, eu sei que é bem, mas me leva Essa mala sou eu, eu sei que é bem, mas me leva Essa mala sou eu, eu sei que é bem Olha isso aqui, leva A vida sim, o que samba tem, você releva em mim Ao lembrar de ti O mundo que restou por soltar de ti Pela meio amor que me marcou Que me marcou A vida sim, o que samba tem, você releva em mim Ao lembrar de ti O mundo que restou por soltar de ti Pela meio amor que me marcou Que me marcou Pela meio amor que me marcou Uhul 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 Valeu RIC Nossa cama é desceada e melhor agora A casa honra e já não soa mais tão bem Se os amigos falam seu nome e o coração Chora, não te vejo o valor que sempre mereceu E por te choro Um jovem demais pra perceber Deveria ter te dado vôo Mas a reação é o que a gente vivia Eu te fiz, mamãe, não te fazia Contigo mais fácil, você vai dançar Pra curtir e agora deve estar amando Eu troquei, só se pulei ali atrás e eu pijo Ah, olha o Claudio, ó Um bocadinho, eu vou cantar Abraço, 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 abraço Eu te fiz, mamãe, não te fazia 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 Tanto mais atenção Quando a gente me cria E peguei a sua mão Aosciado contigo Te levado pra nossa curte E agora está com o meu bem E eu só aqui E agora está com o meu bem E eu só aqui Te levado pra nossa curte E esquecer nossos contentos Te levado para nossa curte E esquecer nossa curte E esquecer nossa curte E você vai viver E esseорм, Deus, Deus E você vai viver E você vai viver E você vai viver De ser o meu amor Filho do céu, meu paz, o meu mensagem Eu quero ver você A vida de Deus 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 Fala a segurança Não é um dia social Fica a mesa e a soledade Aconteceu Você não me chama E aqui eu estou E aí eu vou lá da sua dor E não me diz em mim Nessa hora eu reconheço Você não me permite Tanto que eu pensei É desistir de tudo Assim como você foi O mundo tira, não para Tão com voltas da vida E não vou me machucar Me convida E aí eu vou lá da sua vida 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 Só quem eu quero te entender Tá essa tua vida Por que tu não vai 내 My favorite Eu quero te dar uma visita E aí eu vou lá da sua vida De aqui eu quero te dar uma visita Sob é mundo, não para Eu vou lá da sua vida E eu vou lá da sua vida Pra quem eu говорю Eu vou lá da sua vida Eu virei sem mim Se agora eu conheço Vocês ainda me sentem Tanto que eu pensei E desistei de tudo Assim não aconteceu Quando girar no mar Não estou faltando Tentando imaginar Hoje eu me quero te chamar Se eu quiser, eu me quero te chamar Se eu quiser, eu me quero te chamar Amém, eu vou ser Eu vou voltar ao seu rio O que eu quero te chamar Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é um, é um serai Na curada alvo O tempo é um, é uma curada alvo Morre! Vai desenrolar! Morre! Morre com uma cante Mas o fense é esse E essa farsa é muita história Esse cara lhe tocou Acompanhe-se por ti Esperando a minha esperança De ter contigo aqui Você ainda é o meu Deus e o meu Deus Pra te fazer, te fazer feliz Eu não vou te animar E transformar sem o seu amor Acompanhe-se por ti Acompanhe-se por ti Tô chegando com o seu sentido final Chama-se por ti Vamos lá no chão Chama-se por ti No fim da manhã Um mundo de desejo pensando em ti Pode abrir o fim Coloque aquela linda Pra que esse desejo Acompanhe-se por ti Acompanhe-se por ti Pra que esse desejo Pra que esse desejo Acompanhe-se por ti Pode abrir o fim Coloque aquela linda Pange-se por ti Você ainda é o meu Deus e o meu Deus Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Cara linda Pange-se por ti Pra que esse desejo Pra te fazer feliz Pra que esse desejo Pra que esse desejo Pra que esse desejo Pra que esse desejo Pra que esse desejo